E você, já conhece o Lava Jato Carro Limpo? Não? Então preste atenção! Seu carro limpo lavado por profissionais experientes. Lavamos o seu veículo com carinho. Venha ser um cliente fidelidade. Nessa sexta, o cliente que participar do Lava Jato Carro Limpo, ser um cliente fidelidade, ganhará uma lavagem em plenamente grandes. Lava Jato Carro Limpo, situado no bairro das indústrias, Rua Padre José Nascimento, 447. Próximo à Escola Diogo de Vasconcelos. Ligue e agende o seu horário. 31 3072 3567 ou 8230 0493. Venha conferir Lava Jato Carro Limpo. Lavamos veículos pesados, caminhões, ônibus e máquinas. Lava Jato Carro Limpo. Direção Marcelo Carvalho. É neste domingo. Você tem um encontro marcado com Deus. Igreja Resgate. Resgatando vidas. A partir das 18 horas. Não percam. Cacau Show Betânia. Sob nova direção. Não percam. Este show de novidades. Venham conhecer os nossos sabores. Trufas. Os deliciosos chocolates. E presentes especiais. Situado na rua Úrsula Paulina 1580. Reinauguração dia 10 de setembro. Cacau Show Betânia. Um show de chocolates. A partir de agora. Um DJ. Haha. Rebentando. DJ Gabriel. Gabriel. Arrebentando o som que vai estremecer a galera do barreiro. Check it out. E aí E aí E aí